Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar... Ai meu Deus, deixa eu me ajeitar Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo que vocês mais gostam, que é o vídeo de comprinhas para casa Pelo menos são os meus vídeos lá no canal que mais tem visualização Eu tenho vídeo de comprinha para casa com, sei lá, 17 mil visualizações Pra muitas vlogueiras isso daí é bem pouco, mas pra mim é muito Então eu tô aqui com esse vídeo O vídeo de hoje ele é diferente um pouquinho Porque ele tem algumas coisas que eu comprei na minha última viagem dos Estados Unidos Quando eu fui pra Las Vegas, então tem algumas coisas de fora E ele também tem algumas coisas de segunda mão Uma amiga minha, ela vai se mudar, né, pra fora do país, ela vai pro Orlando E por conta disso ela tá vendendo tudo que ela tem na casa dela Tipo, desde móveis até louças E aí eu aproveitei a situação pra comprar algumas coisas por um valor bem em conta A minha gatinha hoje tá aqui comigo porque ela operou ontem, ela foi castrada ontem Então ela tá meio vengosa e tal, não quis deixar ela sozinha na casa Então eu peguei e trouxe ela pra cá Bom, eu vou começar o vídeo E além dele ser um pouco diferente também, ele é especial Porque, gente, finalmente eu realizei meu sonho De ter uma KitchenAid Ai, que linda É... Eu não vou conseguir pegar ela porque, tipo, ela é a bicicleta pesada Eu... Ai, não, vou sim Ai, meu Deus Bom, essa daqui Ai, gente Perdeza Ela é muito pesada Enfim, e essa daqui eu não sonhei de consumo pra casa Há muito, muito tempo Desde antes de eu casar E eu nunca comprava porque o que que acontecia? Quando eu ia viajar lá pra fora Que daí eu dei mais em conta do que comprar no Brasil É... Eu sempre pensava assim Se sobrar dinheiro eu compro Só que o que que acontece? Quando você pensa se sobrar dinheiro eu compro Nunca sobra Se você não botar como meta Não sobra E aí que nunca sobrava Ai, na minha penúltima viagem Até sobrou dinheiro Para, gata Na minha penúltima viagem Até sobrou dinheiro Só que daí eu fui ver que sobrou dinheiro No final da viagem, óbvio E daí eu não tinha Mais espaço na mala Porque, assim Ela vem numa caixa E o ideal é ela ser despachada Na própria caixa No lugar de uma mala E a gente tem direito a duas malas Ou seja, uma ia ser a mala normal de roupas E a outra Que eu varia assim na batedeira E aí não sobrava espaço E também não me sobrava cota, né? A gente tem 500 reais Ou dólares, não lembro 500 dólares Que a gente pode gastar lá fora E tipo, essa kiteneide Como ela é um pouco mais cara Nunca me sobrava esse dinheiro Pra eu declarar, né? E aí, dessa vez, gente Eu sempre quis a cor de rosa Ou a roxa E elas são um pouco mais caras Do que a branca ou a prata A branca e a prata Eu já achei elas Na best buy Por 199 dólares Mas não era a que eu queria Apesar dela ser linda Que eu queria era a rosa ou a roxa E aí ela sempre é um pouco mais cara Tipo, coisa de 400 dólares Ou alguma coisa assim E aí eu tava passeando Por um shopping e tal E aí numa loja da kiteneide Eu tava essa batedeira Na vitrine 299 dólares E tipo, roxa Eu não sei se ela tá aparecendo roxa no vídeo Talvez ela esteja aparecendo azul Mas ela é roxa E ela é profissional Depois eu vou deixar fotos dela E vocês vão ver que ela é um pouquinho diferente Então ela é um pouquinho mais cara Mas ela não estava Tá 299 Nossa, na hora eu fiquei louca E aí eu falei Eu vou comprar E aí eu comprei E na hora que você passou no caixa Na verdade eu trouxe ela Que eu tava errado Acabou sendo 330 dólares O que acabou dando Por causa do dólar em alta E com as taxas Cerca de 1.100 reais Pra uma batedeira É um preço muito bom Porque essa kiteneide aqui no Brasil Esse modelo aqui Ela deve estar uns 3 e pouco Então assim Mesmo com dólar alto Ainda compensou comprar lá fora É isso gente Levei quase 4 minutos Só pra falar da minha batedeira Do meu sonho De consumo realizado Vai ficar tão linda Na minha cozinha Agora eu vou falar das coisas Na segunda mão Que eu comprei Eu comprei esse rechô Essa panela rechô aqui E é bem interessante isso aqui Porque como eu recebo Bastante gente em casa Normalmente quando eu faço Feça de aniversário Ou coisa do tipo Eu mesma que faço comida Então é interessante Ter esses rechôs E eu paguei 35 reais Esse aqui são aqueles usados Que eu falei Que eu comprei da minha amiga Mas estão todos assim Em ótimo estado Então nossa Compensou demais Aí eu comprei dela também Essa boleira roxa Ela é de acetato E ela foi também 35 reais Aí eu comprei vários pratos dela Eu comprei esse prato De sobremesa de cerâmica Eu não trouxe todos pra cá Porque tipo é muito pesado E eles já estão todos Na minha cozinha E aqui onde eu gravo o vídeo É num quarto Basico até na minha casa Que é no segundo andar É tipo É sobrado E aí eu comprei Sei lá quantos Eu comprei Esse aqui Talvez uns 15 E foi 5 reais cada Aí eu comprei Esse potinho também De cerâmica Comprei 4 5 reais também cada E comprei Esse prato de tangular Que eu achei Assim maravilhoso Eu gosto de fazer Bastante prato passado Então eu imagino Tipo colocando risoto De um lado Um pedaço de carne De outro Um pedaço de bolo Uma bola de sorvete É um prato bem legal Fora que ele é um prato Também que eu posso servir Coisas Na hora que eu for Colocar coisas na mesa Eu posso colocar ele Pra servir 5 reais também cada Gente É muito legal Essa ideia de você Comprar coisas De segunda mão Se elas estiverem Se elas estiverem em ótimo estado Eu não tenho problema Nenhum com isso Eu gosto tanto De comprar coisas Assim É a primeira vez Que eu compro Mas enfim Normalmente eu costumo ganhar Quando é de segunda mão E tal E eu não tenho problema Nenhum com isso Eu não sou uma pessoa Como posso dizer Uma pessoa Que é orgulhosa Tem gente que é Eu não sou Então eu acho Bem interessante E ela ainda Essa minha amiga Ela ainda tem muitas coisas Pra vender Se alguém se interessar Me chama em alguma rede social Ou privada Que eu passo o contato Dela pra vocês Tá Agora gente O que que eu comprei O que que a louca Continua comprando Nessa vida É a tapaué Eu não sei como Eu não sei como É meu problema É a tapaué Essas daqui Eu consegui guardar o preço Eu sempre falo pra vocês Que eu vou falar O preço das tapaué E eu sempre esqueço Porque assim Tipo eu coloco no meu celular E eu acabo Deletando sem querer Enfim Essa tapaué roxa Ela foi 19 reais E aí eu comprei duas Gente Pode parecer caro Mas é a tapaué Eu sempre falo isso Nos meus vídeos Tapaué é a tapaué O preço que compensa Cada centavo Porque é uma qualidade Assim Absurda De boa Comprei esses dois potes Pra guardar Sei lá Alguma coisa Né Um montimento E tal Mas na hora que ele chegou Eu não gostei muito Então eu vou presentear Alguém com eles E foi 23 reais cada Eu acho Muito provavelmente Que eu vou presentear Minha sogra Ou minha mãe E aí eu comprei Essa cebola também Eu já tenho Uma cebola deles Só que a cebola Que eu tenho Ela é transparente Então eu também Vou pegar Minha cebola Que eu tenho Que tá na minha geladeira E vou presentear alguém E é Porque eu comprei a roxa Como vocês sabem Eu gosto de tudo roxa ou rosa E essa cebola aqui Foi 25 reais Eu tinha comprado Minhas coisas E esse aqui Que ele é pra misturar bebida Tipo você Bota lá Sua bebida alcoólica E isso aqui Você deixa pra misturar Sabe aquelas bebidas Que não vai cagudo Aí você coloca isso daqui E deve ter sido 1,50 Eu gostei Ai meu Deus Gente Tá um pouco difícil O vídeo Como vocês sabem Eu não edito os vídeos Que eu gravo na minha máquina Então ele vai ficar Sem edição Vai ficar sem comprido Mas passei isso Eu sei que vocês entendem Eu comprei Esse Jogo americano Com dois Da Coca-Cola Porque tanto eu Atrás ele é de cortiça Tanto eu Quanto o meu marido A gente é viciada Em Coca-Cola Eu sou viciada Na Coca Zero Mas ele gosta Da Coca normal E eu comprei Porque eu acho Que tem tudo a ver com a gente E além dele vir Nos dois Jogos americanos Ele vem também Com dois porta-copos Ai ele tá treino Mas vem dois porta-copos Aqui ó Tá vendo E esse aqui Tá o preço aqui Foi R$29,90 Eu achei que foi Um preço interessante Ai gata Querendo derrubar Meu tripé da máquina Minha máquina Quer deixar o amor Do coração Eu comprei Numa loja Aqui no centro de Mogi Que se chama Barracão Ele vende Muitas coisas baratas E ele Vai lá Vou pagar Vai lá E ele Vende muitas coisas baratas Eu comprei Esse negócio aqui Que é pra guardar Calhé Na gaveta E eu já tenho Isso daqui Mas eu comprei Esse Pra eu colocar Na minha penteadeira Na gaveta Da minha penteadeira Eu gosto De usar esses dividores Pra colocar Sobras litárias Pra colocar Coisinha pequena De maquiagem E eu achei lindo Então eu cortei Por conta disso Isso aqui Acaba sendo uma bandeja Que eu uso também E foram R$7,99 Gente Eu comprei Numa loja Aqui Do shopping Eu comprei Essas flores Porque eu achei Elas muito bonitas E elas Gente Nem parece Que essa cachorra Operou ontem Eu fui inventar De trazê-la pra cá Porque eu fiquei Com o dado de vestir Ela sozinha Eu acho que a Thalissa Estou se divertindo Muito bem sozinha Eu vi que ela Fica quietinha Enfim Aí eu comprei E eu vou mostrar Depois O que eu vou fazer Com essa flor Eu vi umas fotos Na internet De gente Que pega essas flores E coloca em sacola De De Em uma sacola Da Tiffany Que é uma azul turquesa E eu acho que Né? Uma azul Tiffany Né? Uma azul turquesa E vai ficar muito legal Eu vou mostrar depois Pra vocês no blog Enfim Eu comprei essas flores Eu não lembro quanto foi Mas Foi em preço Ok Comprei essa toalha Pra deixar na minha lavanderia E eu comprei Ah gente Olha Essa sacola da Bertrand Mas não vai da Bertrand Tá? Eu comprei A minha amiga A vaca Que me segue nas redes sociais Sempre vão falando dela Ela começou a fazer Difusores de aromas Pra casa E além dela ter me dado Alguns presentes Eu comprei outros Olha que coisa mais linda Gente Ela me deu isso daqui Ele é de vidro Eu vou colocar no lavabo É de melancia Apesar dela ter me dado Eu fui eu que pedi O aroma Porque eu gosto de aroma Eu gosto de tudo Que for frutal Então ela me deu Isso daqui Eu achei a coisa mais linda Olha É vidro É lindo Vem com as varetinhas E ela me deu Com refil também Aí Eu peguei E comprei Essa saboneteira De vidro também Junto com Sabonete rosa O rosa bem neon Que eu achei maravilhoso E eu vou colocar No meu lavabo Olha que coisa linda E aí eu peguei E já comprei O refil também Esse sabonete líquido Já com a saboneteira Foi gente É muito barato Foi 22 reais Solta Foi 22 reais E aí eu comprei o refil Que foi 18 reais Eu acho que tem Sei lá Meio litro aqui Gente Ela tá louca Para Comprei um pequenininho Difusão de aroma Pra colocar No meu banheiro Pegou um papelzinho Vai ficar com papelzinho E eu comprei Um Spray Pra Espirrar na casa Com cheirinho De olé clean Que nada mais é Que aquele cheirinho Da Lelys Blanc Sabe É É um De Aromatizador pra casa Da Lelys Blanc É super famoso A minha mãe só usa ele Da Lelys Blanc mesmo Só que tipo Ele é muito caro Pra mim não dá pra comprar Eu acho que passa tipo Uns 80 reais Talvez Estando baixo Talvez custe uns 100 reais E Pra mim não dá E aí eu comprei Essa minha amiga Que foi também tipo 18 reais Não 22 reais É um preço muito bom E eu aproveitei Comprei o de carro também Olha que maravilha Aí eu comprei Bastante coisa com ela Eu vou deixar Quem quiser também O O dela eu vou deixar Aqui embaixo Tá o contato dela Quem quiser É só entrar em contato E aí Lá nos Estados Unidos Eu comprei poucas coisas Para casa Porque eu Enfim Tava tentando economizar dinheiro Porque eu ainda vou viajar Daqui a alguns meses Então a minha ideia Não era gastar muito Eu comprei só coisa Realmente que eu achava Que valia a pena Eu comprei esse tapete Maravilhoso roxo Que eu vou colocar Na minha penteadeira E gente Ele foi 8 reais 8 dólares Eu comprei no Walmart 8 dólares Dá tipo 30 reais Valeu a pena Ai gente Desculpa Gente Esse vídeo Vai ficar um pouquinho Mais estranho Mas não tem problema Aí eu comprei Numa loja lá Lá é cheia de loja De 1 dólar Só que diferente Das lojas de 1 real Do Brasil A de lá Realmente tudo Custa 1 dólar Não é igual aqui Que a de 1 real Nada custa 1 real E aí eu comprei Esse negócio De vídeo Em formato de coração Que ele é Muito lindo Ai meu Deus Eu tô morrendo De medo dela Pegar no tripé Sai gata Vai pra lá Esse em formato de coração Eu achei ele muito legal Pra colocar salgadinho Assim Pra servir pra visita Mas na verdade Eu não decidi Se eu vou deixar ele Na minha cozinha Ou se eu vou deixar Na minha penteadeira Ele é de vidro E foi 1 dólar Aí eu comprei Uma lixeira Maravilhosa Pra minha penteadeira Em vídeos anteriores Se vocês assistiram Talvez vocês se lembrem Eu fui procurar Na Etna A lixeira Pra minha penteadeira E aí que as lixeiras Estavam tipo As bonitas né Elas estavam 100 reais 80 reais E eu achei tudo um absurdo E aí que eu acabei comprando Uma lixeira De papelão E a lixeira de papelão Gata solta Solta E a lixeira de papelão Que foi a mais barata Ela era bonita Mas era de papelão Eu paguei Eu acho que foi 20 e poucos reais E eu ainda estava insatisfeita Com aquela lixeira Mas era a lixeira Que tinha A lixeira Que deu pra comprar E aí que vocês Às vezes acham Essa lixeira maravilhosa Parece até um modo de gelo Super parecida Com a lixeira que tinha No tal E a gente ficou No MGM E essa lixeira aqui Eu paguei Acho que 8 dólares Eu comprei ela da UOS Muito Muito barata Olha De metal Maravilhosa Agora na minha penteadeira Vai ficar um lixo Um luxo Do lixo A maquiagem Lixo E aí eu comprei Gente A outra vez Que eu fui pra Los Angeles Eu ainda não era casada Mas eu lembro Que essa placa aqui Essa plaquete Acho que é assim que chama Ela ficou na minha cabeça Mas eu não comprei Porque como eu não tinha Minha casa ainda Eu não tinha porque eu comprar Eu ia colocar onde? No meu quarto E aí agora que eu voltei Eu pensei Nossa Vai ficar tudo a ver No meu rack da sala Porque tipo É uma plaquete Cideba e tal E aí eu comprei Só que em vez de mais Qualquer lojinha de suverir Eu optei por comprar O maiorzinho que tinha De uns que são menores E foi 12 dólares e 99 centavos Eu achei lindo Depois eu mostro Como é que ficou na minha sala Tá Eu vou tirar umas fotos e tal E essa semana Eu fiz os seus clubes Fazer compras pra casa Aí ela pegou o tapaué Alguém que eu vou presentear O tapaué vai receber A tapaué de vidro Eu fui no seus clubes Fazer compras pra minha casa Porque eu gosto de fazer compras lá E tinha esse bagulho aqui É um negócio Que você põe no centro da mesa De vidro E ele gira Ele é muito grande E ele tava 79 reais Ou 69 reais Eu não lembro E eu prometi pra comprar A gente Essas foram as minhas Comprinhas para casa Não tem muita coisa Mas tem coisas especiais Porque foram coisas Que eu comprei lá fora Tem até a matedeira querida E teve a presença da minha gatinha Essa peca Gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Eu espero que a gatinha Não tenha estressado vocês A propaganda do veterinário dela Me empurvete Eu espero que eu tenha estressado vocês Tá E agora eu vou pausar o vídeo Beijo meninas Tchau Tchau